Direito ao décimo terceiro? Pois é, gente, gente, a BomSim vai te emprestar ainda hoje até 16 mil reais. É, e incluso nesse valor tem um cartão cheio de benefícios pra você aposentado, hein? É, você quer saber mais? Então não perca tempo, mande agora mesmo um WhatsApp, é, pra esse número aqui, ó, 0800-326-0952 ou então você pode apontar a câmera pra esse QR Code que tá aparecendo aí na tela, tá vendo? Pois é, pra você que tem saldo do FGTS disponível, pra você que é optante daquele saque aniversário, a BomSim consegue antecipar até 12 parcelas pra você. É isso mesmo, a última novidade que a gente tem pra você, aposentado, pensionista, você que possui um representante legal, tutor ou curador, a BomSim vai liberar empréstimo pra você. O que que era, o que era bom, gente, tá melhor ainda, sabe? Aquilo que tava, ah, eu não tenho direito. Agora tem, pode ligar agora ou então mandar um WhatsApp pro 0800-326-0952. BomSim, dinheiro na mão! Vem cá, fica aqui comigo, porque agora...